Seja aí pessoal, eu sou o Fio Pudo, eu tô passando no começo do vídeo pra mandar um salve pra todo mundo que comentou a palavra secreta no vídeo E lembrando, nesse vídeo a palavra secreta mudou, então assiste até o final e descubra qual é e comenta a hashtag a palavra secreta, beleza? Que eu vou deixar pra vocês, então se você descobriu, você vai ganhar um coraçãozinho e vai aparecer no próximo vídeo, ok? Bora pro vídeo! Para ajudar o Fio Pudinho, você precisa deixar o like e se inscrever em 3, 2, 1, você conseguiu ajudar ele, parabéns! Fio Pudo Fio Pudinho, o Vitor Manuel, o Anne V da Rocha, eita gente, vocês estão dificultando a minha vida cada vez mais! Tem o Enzo Hook, tem o Lucas Gabriel e o Valdeirinho Rodrigues Valdeirinho, gente, vocês estão malucos com esse nick! E muito obrigado se você fez isso daí, você me seguiu lá, me comentou comigo e todo mundo que me segue, vocês podem abrir a DM e conversar comigo Porque é claro, nós estamos respondendo todo mundo e galera, hoje a trollagem com a Bela vai ser o seguinte Eu baixei uma Adus aqui que adiciona animais ao Minecraft que são animais normais, você pode falar, animais é o que? Mas galera, esses animais são praticamente diferentes, olha aqui, vou tentar spawnar uma aqui dentro e olha o que vai acontecer, calma aí Aqui, uma vaca, mas a vaca, olha isso, é uma menina, a vaca é tipo, ela se transformou na menina, então galera, toda vez que eu spawnar um mob, vai vir com essa menina E aliás, a menina é bem bonita, olha isso A menina é muito bonita Então o esquema vai ser o seguinte Eu vou entrar lá em casa E quando ela sair, não sei se eu vou falar Pra ela sair pra algum lugar Eu vou exponar várias e várias animais Em questão de menina Então eu vou fingir que são animais e meninas E eu quero ver o quão brava Ela vai ficar com a gente Beleza? Então se vocês curtem Essas trollagens, fala pra mim No comentário também, deixa ideias pra gente fazer Porque a gente vai deixar ela Maluca, porque a gente vai trollar ela Hoje, ok? Então ela já falou comigo aqui no chat Oi amor, tô fazendo comida, ok Tô indo pra casa Aí eu vou esconder esses aqui, eu vou esconder esses Ovo aqui, velho, porque eu vou deixar aqui E quando a gente tiver preparado, quando ela não tiver Mais em casa, a gente Faz o nosso segredo Isso, galera, eu tô muito empolgado Porque eu estou mais do que Feliz com essa trollagem, essa trollagem é muito boa Então sério, 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 sério Comenta pra mim o novo tipo De trollagem e bora conversar com ela normal Fingindo que a gente tá Vai lá pela casa aqui, não é verdade Ela terminou de ter coragem Fora, foi bem legal E aqui, vou terminar aqui O que ela tá fazendo? Meu Deus, ela tá cozinhando a carne aqui O que que tá fazendo? Tá, ok, né? Eu vou pegar aqui, ó Tem uns pães pra ela aqui também E galera, é o seguinte Eu tô um pouco nervoso porque Os últimos vídeos que a gente trollou ela Ela simplesmente ficou muito brava Então, será que eu trolo mesmo? Ai meu Deus, tá, tem uma ali Eu vou sair, tipo Eu vou matar todos os mobs Pra ela não conseguir ver Ai meu Deus, pra ela não conseguir ver Eles antes de eu coisar Então quando ela sair daqui de casa Ela não vai ver nada Lá fora E aí quando ela voltar Eu vou colocar vários Porque aqui atrás Ela tem essa piscina Então nessa piscina Vou até pegar essa coleção aqui, ó Essa piscina aqui Eu vou deixar cheio 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 de garotas aqui Então eu quero ver O quão maluca ela vai ficar E meu Deus Eu tô preparado Tô preparado Calma aí O que que ela falou aqui? Onde você vai? Onde você tava? Oxe, gente O que que é isso? Eu não vou sair mais Não vou sair pra nenhum lugar Lugar hoje Aliás, eu vou falar assim Eu vou falar pra ela Eu precisava sair, né? Mas Já que ela não vai deixar Porque ela é meio brava com isso Porque não deixou sair Eu vou falar assim Ah, então vai lá você Pro meu lugar, né? Por favor Aí, né? Vai ser Salva nós, né? E aí ela vai ir E quando ela for Ela vai voltar E vai ter a surpresa Muito especial Que vai ser A nossa piscina Cheio de garotas Então calma, calma, calma Só esperar ela aqui Deixa eu esperar a coisa Então Eu Eu Tava Precisando Precisando Sair Sair de novo E aí ela vai falar assim Não, não Não vai sair Porque ela sempre fala isso Ela é meio Meio controladora Mas aí eu vou fingir Que ela tá no controle hoje E aí Eu vou Eu vou deixar ela sair Vou deixar ela Tá Tá, toda hora Não, ah Ela ficou Ela ficou brava Ela ficou brava Caraca, ela O que que ela fez? Ela Ela saiu? Ela que saiu Eu falei pra Que ela tá fazendo parada ali Ok Eu vou matar Toda entidade meu Pra ela não ver Ai meu Deus Ela não pode ver 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 Ai, é isso Agora Eu vou esperar que ela saia Eu não pensei que ela ia sair Assim Eu pensei que Eu falei Ai meu Deus Ela tá meio bêbada Essa menina Mas ok Eu vou aproveitar Que ela saiu E eu vou colocar Todos os mobs aqui Dentro de casa Então calma aí Aqui, aqui, aqui Vou colocar aqui Pra cá, pra cá E agora eu coloco Ah, olha aqui o lobo Olha como que é Que menina bonita Calma Eu vou tampar Essa casa aqui Isso mesmo Então eu coloco aqui O lobo Aqui O pig O pig E também a vaca Caraca Olha isso Meu Deus Também tem um ender Mener Aquelas mais bonitas Olha que menina bonita Eu nem sabia Que tinha isso Ai meu Deus Tá, eu coloquei Todos agora É só esperar A vez ela voltar Eu vou colocar Dentro da piscina Aqui Coloquei aqui Dentro da piscina Gente, meninas Aproveita A peça da piscina Uh Olha tanto dia Meu Deus Caramba O enderman tá aqui A enderman A enderman agora Eu vou até abrir a porta Pra quando ela ver Vai ter menina saindo de casa Ela tá ali Eu tô vendo o dico dela Eu tô vendo o dico dela Será que ela Ai meu Deus Deixa eu ver Na licença, menina Que isso Que isso Gente O que é isso Que é nada O que Vou fingir que eu tô aqui Bejando Essa aqui Essa menina aqui A menina porquinho Ai gente Eu tô aqui Ai ai Dá um beijinho Dá um beijinho Dá um beijinho Ai Quem saiu essa menina Que menina Tá aonde Aonde Não sei Como assim Ai Não, não, não 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 Não, não Meu Deus Tá Ai As meninas saiu Saiu todo mundo Caraca Que traidoras Que isso Ela tá xingando todo mundo Fecha a porta Não, não entra não Ela tá Gente Não, eu vou tampar Eu vou tampar daqui Ai meu Deus Gente, eu vou me esconder Porque agora Ela vai ficar maluca Eu me esconder aqui Aqui, eu vou deixar várias meninas Aqui Eu me esconder Porque eu duvido Ela chegar aqui Aonde tem essas meninas Ela não gosta Ela odeia essas meninas Então, eu vou me esconder Então, eu vou me esconder aqui Desse ladinho Eu vou só esperar ela De camarote Porque ela vai ficar maluca Cadê ela? Cadê ela? Essa menina Ai, ela tá ali Não, ela tá Não, não, não Meu Deus Galera Vou colocar mais Vou colocar mais Acho que ela não veja Ela não pode ver O que eu tô colocando É assim que ela vai ficar mais brava ainda Ai, aqui Coloquei, coloquei, coloquei Várias Ai, você me traiu Não Como assim? Como assim? Meu Deus Com essas vacas? Não Como assim? Não Como assim? Elas Elas Vieram Aqui E eu nem vi Nem vi, gente Tava aqui de boa E eu vou escorrer Eu vou correr daqui Porque, gente Agora Ela vai ficar lá brigando Com as vacas sozinha E eu vou correr Eu vou ter que correr Pra minha liberdade Porque ela é meio maluca Eu tenho medo dela E eu tô sentindo Menina que agora Tem no mundo Eu vou tá expornar mais aqui Ai, essa menina aqui Isso Tudo em volta de mim E aí Quando ela vir aqui pra fora Não quero mais nada Com você Que é isso Meu Deus Ela separou de mim Não Ela não pode separar de mim Tá, calma aí Eu vou deixar ela Um pouco Ela tá lá Tá na frente Eu vou me esconder aqui Eu vou me esconder aqui Meu Deus O que? Nada demais Nada demais Meu Deus Ela tá botando fogo Nos bichos Não, não, não Para São minhas amigas São minhas Minhas amigas Ai, meu Deus Tá Eu devia saber Que ela ia fazer isso Porque ela é meio psicopata Meu Deus Galera Eu não acredito Que ela botou fogo de tudo E é isso A nossa missão está completa Hoje A gente conseguiu Deixar ela mais Do que maluca Mas Tem um esquema agora Eu vou ir aqui Eu vou fingir Que eu tenho uma casa escondida E eu vou Ah, sei lá Pra cá Uma montanha aqui Ai, nessa aqui Tá bom Eu vou fazer uma casinha aqui Ai, meu Deus Um quarto Ai, meu Deus Tá, ok Calma aí Aqui Essa aqui Ai, caramba Eu vou só esperar ela chegar aqui Quando ela me achar Quando ela me achar Eu vou estar aqui Opa Tampei Tampei E tampei de novo E aqui eu vou colocar Simplesmente só uma cama Ai, caramba Eu vou fingir que estou aqui Com a outra menina Eu vou colocar a vaquinha A vaquinha aqui A mais bonitinha Que eu achei mais legal Isso, beleza Coloquei aqui Agora É só um tempo de ela descobrir De onde que eu estou E com quem eu estou Eu estou com a senhora mimosa aqui Essa menina bonita Aqui Cadê Não 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 fiz nada Fiz nada Agora, galera Olha isso Eu estou fingindo tudo isso E agora Ela vai ter que me encontrar Porque eu estou aqui Eu vou tomar a casa improvisada No meio do mato Cadê ela Ai, meu Deus Tá bem ela Eu vou sair voando aqui Para procurar ela Ai, caramba Ela estava em casa, né Ela estava em casa Eu estou vindo com ela Ela não está me vendo, eu acho Meu Deus Eu vou voltar para cá Eu vou fingir que eu estou correndo E, caramba Eu vou ir para o nosso quarto Estou aqui para o nosso quarto No meio do mato E aí eu quero ver O que ela vai achar Quando ela encontrar a gente Com outra menina No meio aqui Da nossa casa Cadê ela Estou Na minha nova casa Meu Deus Ela vai pensar que eu estou na casa Da menina aqui Ai, meu Deus Calma Ela não pode dar TP em mim Não, não, não Verdade Ai, caramba Verdade Ela tem esse poder Não, ela não pode Não pode Eu vou ficar aqui Eu vou ficar aqui E guardando a esperar ela Não Não, não, não Não, não Por favor, por favor Não faz nada Não faz nada Desculpa 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 É uma brincadeira É uma brincadeira Ah, fio fundo Eu fiz zero Tchau Qual é a senhora vaca? Qual a senhora vaca? Não, não, não Não, não, não Agora eu vou fazer outro negócio Eu vou fazer outro negócio Lead Eu vou pegar aqui Aliad Ai, ela me colocou no survival Meu Deus Ela colocou no survival Para me bater Certeza Ai, essa menina aqui Não dá Não dá para viver assim Não dá Galera, a gente conseguiu Fazer isso E com certeza A gente está acabando o vídeo De novo Com ela Correndo atrás de mim Que nem maluca Ai, meu Deus Que isso Então é isso, galera Muito obrigado Até o próximo vídeo Deixa eu ser Tchau